A Cafuri na área BBS na V, se liga aí! Pra você que chegou até aqui, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, pois isso me ajuda muito na plataforma. E esse trechinho aqui é do filme Versões do Crime, lá do meu amigo Bradotti, do Chapadão, Rio de Janeiro. A Cafuri na área BBS na V, só vem lá no YouTube, tá o link, senta o dedo. Bota comigo! Tem uma ligação com o delegado ali, que o Nestaça não gostou, não. Tá rolando de uma sacanagem, mano. Fico para tudo, bota lá na forra! Agora cuidado que no churrasco tem que pegar. Aquele menor lá tem que pegar de volta, mano. Olha lá, olha lá! Vai lá, vai 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 lá! Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, pois isso me ajuda muito na plataforma. A Cafuri na área BBS na V, só vem! O que foi, parceiro? O que foi? Tome no bagulho, rapaz! Eu queria deitar a polícia, rapaz! Pô, vamos se enrolar, parceiro! Vamos se enrolar, irmão! Vamos se enrolar, parceiro! O que, cara? O que, cara? Vamos se enrolar o quê? Passa um pouco, pá! Não tem fumo, não! Não, não, não! Bota bico, não! Me cara nessa porra, não! Bota bico, não! Vai me esculachar! Já perdi! Já perdi! Já perdi! Perdi! Perdi na moral! Perdi na moral! Perdi na moral! Que droga, mano! Que droga! Que droga! Que droga! Calava essa porra! Calava essa porra! Caralho, vai querer me esculachar mesmo? Pergunte se tava sozinho, essa porra! Eu tava sozinho, parceiro! Eu sou sujeito homem! Capitão! Capitão! Capitão, na praça! Pergunte se tá sozinho, essa porra! Pergunte se tá sozinho, essa porra! Mano, tem ninguém comigo, não, pai! Tem ninguém comigo, não, pai! Ele tava dando passeio na favela, armado, sozinho! Mano, tô sozinho, parceiro! Faça essa porra aí, porra! Aí! Uma estatística mesmo! Tá atrás do confarça dele! Pera aí! Pera aí! Vira aí, uma pra trás, anda lá! Uma pra trás, porra! Pode pegar uma compassadeira aí! Que isso, mano! Pô, foi? Vai me esculachar? Tava sozinho ou não? Mano, vai me esculachar? Tava sozinho ou não? Pô, foi? Vai me matar na favela? Sozinho ou não? Que isso, irmão? Sozinho ou não? Fala logo, filho da puta! Sozinho ou não? Tá no coração? Tá no coração? Sozinho ou não? Fala tudo, gente! Sozinho ou não? Tô sozinho! Tô sozinho! Fazer o caralho! Cadê a porra? Fala logo, cara! Não tem ninguém comigo, não! Não tem ninguém comigo, não! Tô sozinho, mano! Tô sozinho, mano! Cadê a porra da rua? Desce! Desce com essa porra, capitão! Vamos fazer lá embaixo! Não, manca não que é uma facadinha! Não, manca não! Manca não! Vai aí! Olha que bonitinho! Vai lá, porra! Vai se perejando assim, mano! Esse viado hoje, mano! Hoje eu pego ele! Tá ligado? Essa porra já passou! Já acabou! Tá ligado? Cadê uma acima de viado? Tá chegando! Tá ligado! Tá ligado! O que foi? O que foi? O que foi? Demorou ele! Demorou ele! Claro! Tava batendo a mata lá, tá ligado? Mano! Tô agulho tá mó paz, tá ligado? A única coisa que precisa é botar mais um delta lá em cima pegar mais a visão, entendeu? Porque um só não tá dando não, mano! Não tão mandando perímetro pro menor, tá ligado? É foda! Também morreu uns 4, 5 aí, né cara? Porra! O armamento ficou fraco, as drogas! O Matuto viu! Já liguei pro... Pro Fidel já, mano! Vai vir trazer aí nos próximos dias aí, tá ligado? Mas tu não viu não? Topira correu de calcinha? Ah, bundão! Desceu a favela como? De calcinha, patrão! Papo reto! Não dá pra ele não, mano! Já vai dar um bacão, mano! Tomou vinte direto ele, porra! Tchau! 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 Tchau!